Para trazer a novidade desta quarta-feira, eu vou conversar com Daniel Lustosa, que começa falando sobre a sessão de hoje na Assembleia Legislativa da Paraíba. Daniel, o que a gente pode trazer sobre isso? Boa noite para você. Oi, Thaís. Boa noite. Boa noite para você que está nos acompanhando agora. Foi uma sessão longa, inclusive muito tensa. A discussão da polícia militar, né? Houve aprovação no fimzinho do mês do ano passado da lei de proteção social. Alguns pontos foram vetados pelo governador João Azevedo depois de conversar com a categoria. Então, ficou decidido que com esses vetos, o governo enviaria um novo projeto de lei para readequar esses pontos que ficaram pendentes. E foi justamente o projeto de lei que entrou em discussão hoje pela manhã. E aí, o que aconteceu? A oposição e situação debateram em relação à promoção dos praças da polícia militar. Hoje, o PM precisa de 10 anos para conseguir ascender na carreira dentro da polícia militar. Esse prazo agora foi reduzido para 7 anos com a aprovação do projeto de lei que foi proposto pelo governador João Azevedo. Foi uma discussão longa porque os deputados apresentaram 9 emendas a esse projeto de lei. Isso é que acabou emperrando essa discussão. Mas a maioria acabou sendo rejeitada e o principal que é a redução nesse tempo para a ascensão do policial militar foi aprovado, caindo, portanto, de 10 para 7 anos. Vou trazer um outro assunto da política que envolve as eleições desse ano que o ex-presidente Lula deu uma entrevista à Rádio Clube em Recife hoje e citou a situação aqui da Paraíba. Ele foi questionado se apoiaria o governador João Azevedo na reeleição ou a uma outra pré-candidatura ao governo do Estado. O Lula não foi enfático em relação ao posicionamento do PT aqui na Paraíba. Ele disse o seguinte, a gente quer conversar com muita gente lá na Paraíba. Nós vamos ganhar as eleições na Paraíba, pode ficar certo, que nós vamos fazer uma chapa duradoura e vencedora na Paraíba, foi o que disse o ex-presidente Lula. Lembrando que ele se reuniu recentemente com o senador veneziano Vital do Rego e também com a vice-governadora Lígia Feliciano. Ambos estavam buscando apoio do PT aqui no Estado da Paraíba, mas Lula, por enquanto, tem guardado segredos sobre o posicionamento. Lembrando que correndo por fora está o governador João Azevedo, que tenta o apoio de Lula para a reeleição aqui no Estado da Paraíba. E antes de devolver, vou trazer uma última informação que saiu agora há pouco. A Câmara de João Pessoa realizou uma testagem nos funcionários para discutir como é que vai se dar o retorno aos trabalhos que estavam previstos para retornar amanhã aqui na capital. Mas aí, como vários funcionários da Câmara testaram positivo, foi adiado para a próxima terça-feira. Nos próximos dias, a Câmara de João Pessoa, Thaís, vai fazer uma sanitização no local e aí na terça-feira retoma com a participação do prefeito Cícero Lucena, que vai fazer a mensagem ao Legislativo. Tá certo. Daniel, você tem alguma informação sobre os aliados de veneziano? Pois é, teve uma exoneração no Diário Oficial do Estado de hoje, Galego do Leite, que é um aliado forte de veneziano Vital do Rego, acabou sendo exonerado pelo governador João Azevedo. Não foi uma exoneração a pedido, então ele inclusive conversou comigo hoje, disse que ficou sabendo pela imprensa, mas já mostra o distanciamento entre o governador João Azevedo e o senador veneziano Vital do Rego, já mostrando aí que muito possivelmente o veneziano vai estar colocando a pré-candidatura ou apoiando alguma outra de oposição. Pelo menos o encaminhamento que o MDB aqui na Paraíba está fazendo é justamente nesse sentido, Thaís. Tá certo, Daniel. Muito obrigada. Mais notícias políticas também é muito fácil. É só acessar o nosso portal t5.com.br. E olha, vocês sabem quem está chegando para transformar...